PERFECT Bendito dinheiro que planta umas drogas E armas e carros em mim Nessa fase falsos amigos retornam pra mim Que disso eu preciso É um assalto Eu deito no chão com as mãos pra trás O que vai morrer viemos em paz Sou como você Já já a gente sai Jeffrey Conta o money Joga na mala que eu dou cobertura Jeffrey Calma tu tá agressivo Coloca suas luvas Jeffrey Solta a arma e solta o efe Sou filho da puta Jeffrey Queime no inferno com sua loucura Um alarme de esparal E quem esparou O alarme maior que eu tiro na cara O alarme de esparal Aquele barulho que faz viatura E que essas músicas acabam com a graça O alarme de esparar Ah00 Ohaoh Ohaoh Oho Ah00 Tocam, tocam, tocam os sirenes Sai pra fora e se rende Vai se fuder seu babaca demente Disse Sid sobre a gente James Vocês vão morrer, será que não entenderam? Disse a merda do corrupto prank Se tivesse chance, tu tava com a gente Disse Sid sobre a gente friend Então eu corri e corri E quando escutava Atire e correr e tenta não cair É uma merda em termas com Tô tá Eu achei uma saída aqui Disse Anthony antes de bater pra outra vida E eu tu não quero morrer aqui Morre Pétre que com balas em sua barriga Merda se tem que termos que sair Lanças que com as polícias e lote a saída Dizem time antes de partir Livreiro e feio trazer, mas a gente não precisa Foda-se, somos ex agora Disse time Cid, lembre o caminho Que eu ligo para o vidro Virem pra seus malditos Disse Cid Seus pedaços de merda Eu te expulho Eu sou Cid Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague